ai que bonita ai 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 ela pula no novo muito bem muito bem ai ela pula na patinha muito bem ai ela já está repetindo algumas vezes uma frequência legal então eu já posso aqui nesse momento que ela já está aprendendo vou fazer mais algumas vezes para começar a introduzir o comando verbal vamos levantar? então vamos dar a pata ai 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 moscou muito bem ai a patinha Nina Muito bem Lembrando de pesquinho minúsculo Muito bem Ai, não vale Você viu que ela sentou Sem eu fazer o movimento O gesto com a mão Nessa hora a gente não vai recompensar Porque senão a gente vai começar a mostrar pra ela Que ela deve se sentar Quer pedir, amiga? Não, é remédio Ah, o remédio Ei, menina Ei Ai, menina Ai, que linda Que linda Vamos ver teu lado aqui Vem cá Vem cá Vem cá Só que eu ainda não vou fazer Porque ela ainda não pegou Você entra direitinho Senão ela já começa a misturar Tá? E aí 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 Ai que bonita Que menina mais bonita tio Que menina mais bonita tio Muito bem Vai coçar Coça Coça Ai que menina esperta Muito bem Mas não ganha Mas não ganha não Ela sentou de novo Sem precisar Sem pedir Então eu vou dar Essa patinha A direita Ela está com um pouquinho mais de dificuldade de dar Então eu vou Eu vou trabalhar ela Põe o petisco e levo lá para o outro lado Deixa ela tentar roubar Colocou Eu clico e recompensa Ai que bonita Ó Você viu que ela fez assim com uma tinta? Eu consigo tirar um comando aqui Que a gente chama de tchau Que eu faço assim Então eu vou aproveitar isso Ela já me deu a dica Que ela tem facilidade de fazer Então eu consigo Olha lá Ela levantou Ah chegou Eu vou parar e eu vou te mostrar Então eu vou te mostrar